As denúncias de violência contra pessoas em situação de rua aumentaram 43% nos 10 primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Pelo menos 236 mil pessoas vivem nas ruas das cidades brasileiras. Desse número, pelo menos 62% estão na região sudeste. Mas é no Distrito Federal onde a proporção de moradores de rua é maior. 13 entre mil pessoas não têm onde morar. A maior parte da população de rua brasileira é composta por homens adultos e negros. E as agressões contra essa parte da sociedade acontecem mais em pessoas pardas e pretas, de 20 a 29 anos. A maior parte da violência acontece de forma física. O número de violência contra esse público aumentou do ano passado para cá. Em 2022, foram registradas 1.104 agressões. Já este ano, mais de 1.580 agressões foram computadas. Para diversos especialistas, a violência contra essa população é fruto de um preconceito de décadas, já que muitas vezes elas são associadas ao uso de drogas, à criminalidade da região, mas não são fatos que se confirmam, justamente porque elas fazem uso da rua como moradia e é muito difícil que elas cometam crimes e delitos ali. Qualquer pessoa pode denunciar violações de direitos humanos, especialmente as que atingem populações em vulnerabilidade social, através do Disque 100.